Vamos lá galera, uma questão de distância do ponto mais reto, trabalhei isso bastante, um simulado, caiu, caiu no simulado, no simulado mais próximo, no finalzinho de outubro, até antes da prova, eu acho que o último simulado foi dia 6 de semana, foi semana passada, tinha distância do ponto mais reto, então deu para focar bastante em fins de simulados, e viu que não teve tanta surpresa na prova não, então é só, questão 60, a distância do ponto P de coordenadas 2 e menos 1, a reta R de equação 2x menos 3y mais 19 igual a 0, se você não lembra, imagina o seguinte, eu tenho um ponto P qualquer de coordenadas x0 e y0, e tenho uma equação de uma reta, mas reta R também, de equação Ax mais P y vai ser igual a 0, e você quer achar a distância do ponto a essa reta, então você quer a fórmula seguinte, a distância do ponto P até a reta R vai ser igual ao módulo da equação da reta, é o módulo da equação da reta, está certo, A, vou chamar sua atenção aqui, para x0, mais B, y0, mais C, sobre a raiz quadrada, x ao quadrado mais P, essa era a fórmula que você tinha para achar a distância do ponto a uma reta, Lembrando que no x, a equação da reta vai substituir para o x e o y, então a gente tem um ponto, então agora vamos lá, vamos lá resolver, tá? Vamos resolver aqui, então aqui eu tenho, distância do ponto até a reta vai ser o módulo, né? O módulo de, já vou substituindo, a equação está assim, 2x, mas quem é o x do ponto, ó, qual o x do ponto aqui? 2, menos 3 vezes, quanto vale o y? y vale menos 1, mais 19, tudo isso em módulo, sobre a raiz quadrada de, a ao quadrado, quem faz o papel do A? Aqui o A, aqui o A, aqui o A, aqui, o A, aqui, 2 ao quadrado, mais, quem é B? B está aqui, ó, menos 3, menos 3 ao quadrado. Então, distância do ponto a reta vai ser o módulo de, 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes menos 1, 3, mais 19, em módulo, né? Em módulo, tudo, pá, vou melhorar isso aqui. Tudo isso sobre 2 ao quadrado, 4, né? Raiz quadrada de 4, mais, menos 3 ao quadrado, 9. Então, a distância do ponto até a reta vai ficar. Aqui em cima está dando conta, 26, né? Módulo de 26, 6, 26, valor absoluto sensacional. 4 mais 9, 13. Então, vamos racionalizar, né? Isso, vamos multiplicar em cima e embaixo, pela raiz de 2, e eu vou ter 26 raiz de 13, soma. Raiz de 13 vezes a raiz de 13. Vai dar raiz de 13 ao quadrado. Posso cortar esse 2 com o radical. Vai ficar 26 raiz de 13 sobre 13. Quanto é 26 dividido por 13? 2. Então, a distância da raiz de 13. Gabarito aí, letra 2. Eu acho que até o momento aí, o aluno que mandou essa prova foi nosso aluno Douglas aí, nosso amigo Douglas, e acho que ele errou só 1 até o momento com esse 42, se não falha minha memória. Vamos lá.